Sabe amor, eu te amo como ninguém Ai minha vida, minha perfeição Ai minha refeição és tu Dia após dia, meu coração me adonar Juro que eu te amo baby Juro que eu te amo baby O que sinto por ti, não tem comparação Do jeito que te amo, não tem comparação Sem essa miúda não consigo pensar Meu coração diz que eu nem sei pra te amar Oh 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 Tu és uma super mulher, a cada segundo eu só penso em você Tu és a uide, quando te smoco eu fico biguei Ah, miúda tu, te grama você Ah, não, o que sinto por ti não tem comparação Do jeito que te amo não tem comparação Sem essa miúda não consigo pensar Meu coração diz que eu nascisto pra te amar Oh, 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 oh Fala pra mim Diz que também me ama Oh, 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 oh Fala pra mim Fiquei com minha mãe Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila A CIDADE NO BRASIL